Já parou pra pensar qual a moto mais rápida do mundo ou a moto mais forte? Tem muita moto por aí que dá o que falar, então no vídeo de hoje vocês vão ver do que eu tô falando, se liga! E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque Hoje eu vou apresentar aqui pra vocês as 5 motos mais rápidas do mundo Muita gente sempre me perguntou qual que foi a moto mais rápida que eu andei E isso despertou uma curiosidade dentro de mim muito grande Não pra saber qual a moto mais rápida do mundo, e sim a moto mais rápida que eu poderia andar Então, eu preparei uma lista aqui com as 5 motos mais rápidas do mundo Vocês estão preparados? Só lembrando, se você quiser que eu trago mais conteúdo igual esse Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo o comentário de vocês E se vocês quiserem que eu trago mais curiosidades aqui no canal, eu vou estar trazendo Então, já deixa aqui nos comentários o que você acha Vamos começar de trás pra frente, com a 5ª moto mais rápida do mundo Que no caso, é a minha XJ6! É lógico que é a 5ª moto mais rápida do mundo Só que não, né mano? Coitadinha da XJ Nós estamos falando aqui das 5 motos mais rápidas do mundo Então, a brincadeira já começa bem séria galera A 5ª moto aqui da lista é a MV Augusta F4 Essa moto italiana dá o que falar Com seus 200 cavalos de potência e um motor 4 cilindros Ela pode chegar até 330 km por hora Que é muita coisa, tá ligado? É muita velocidade Uma grande concorrente dela é a BMW S1000 Que vem aí com 199 cavalos Então, a MV Augusta acabou levando o 5º lugar Vai achando que a MV Augusta é brincadeira Essa belezinha aí galera, faz de 0 a 100 em 3.5 segundos E pra você ter uma belezinha dessa aqui na garagem do Brasil Vai te custar aí 70 mil reais O que significa que essa velocidade aí acaba saindo bem cara Eu separei um videozinho aqui pra vocês Vamos ver aqui, se a MV Augusta anda tudo isso aí mesmo Pra tá no 5º lugar E aí E aí E aí E aí E aí Rapaziada, essa MV Augusta realmente mano, eu achei que a moto mano, tem muita força, muito torque Só que ela não é tudo isso aí não, a quarta moto aqui da lista acabou deixando ela na chinela Que é a BMW HP4, a irmã mais velha aí da BMW S1000 Pra quem não sabe, a BMW HP4 é um modelo de corrida da BMW S1000 Se a BMW S1000 não é um modelo de corrida e já corre, você imagina o modelo dela que corre, tá ligado? Negócio voo, ela já chega aí com os dois pés no peito da MV Augusta, com 215 cavalos de potência E ela pode chegar até 348 km por hora, isso eu tenho uma prova que essa moto consegue chegar em 348 km por hora É muita coisa mano, 348, você tá doido tio? Isso que nós tá na quarta moto da lista ainda, né? Tá na quarta Essa moto tem muita tecnologia, quando ela foi lançada, ela foi lançada no modelo Competition e no modelo Street Isso quando foi lançada E agora em 2017 lançaram apenas 750 unidades dela, que estão espalhadas aí pelo mundo, tacando terror nas pistas Mano, a moto é muito leve, pra você ter uma ideia, o quadro dela é feito de fibra de carbono Isso é bizarro, porque geralmente todo chassi é feito de aço, de metal, de alumínio E não de fibra de carbono, que é extremamente leve E um material muito caro também, né? Ela pesa 171 kg de tanque cheio Minha XJ, galera, pesa 200 de tanque vazio Você tem uma noção se essa moto aí é leve, tem uma aerodinâmica boa O 0 a 100 dela é de 2.5 segundos 2.5, isso mesmo, 2.5 Então, já separei um videozinho aqui, pancada, mano, pra gente assistir e pra vocês verem a potência dessa moto Se liga aí nessa belezinha A quarta colocada aqui das 5 motos mais rápidas do mundo A BMW HP4 Mano, 350 de tanque cheio 48 km por hora, hein? Vocês viram? Ela pegou mesmo, mano Essa motoca aqui é braba, tio Braba Ela é braba, tá ligado? Muito braba Só que a próxima da lista me ganhou atenção Me ganhou coração E eu tenho certeza que vocês também vão curtir demais essa moto Que é a Y2K Y2K Já ouviu falar no vulgo, motor de helicóptero Ou robozão? Esse é o verdadeiro robozão Só que com motor de helicóptero Essa belezinha aí, galera A Y2K Street Fighter Olha o nome, Street Fighter Ela tem nada mais, nada menos do que 324 cavalos Com uma turbina de helicóptero E um motor Rolls Royce de duas marchas Com esse motorzinho aí Pode chegar até 402 km por hora 402 km por hora Isso mesmo, galera Pra você ter uma noção O torque da Y2K Street Fighter É de 58 quilos 58 quilos, tá ligado? Eu tô falando de 58 quilos Mano, 58 quilos é muita coisa de torque, tá ligado? É absurdo Tirando aí que essa moto Na hora que você liga ela O barulho do motor dela É igualzinho Uma turbina de avião ligando Um helicóptero ligando O barulho é bizarro, tá ligado? Se liga no barulho aqui Olha isso O barulho, tá ligado? Vocês viram o barulho dela Na hora que liga, tá ligado? É surreal O 0 a 100 dela É bem semelhante ao da HP4 É de 2.5 segundos Mostra que a HP4 É uma moto muito monstra, né? Porque aqui, né? Tá falando do motor de helicóptero Praticamente, né? Negócio da NASA Esse é da NASA, filho É o robôzão Helicóptero ideal Vou mostrar aqui pra vocês O jeito que ela anda Tá ligado? Com duas marchas, mano Eu acho que uma deve ser pra arrancar E a outra pra final Sei que essa moto, mano Ela foi fabricada por uma empresa Que fabrica turbina De tudo que é coisa Tá ligado? Marino e turbines Uma empresa gringa muito braba E pra você comprar essa belezinha aí Não vai achando que é barato não, mano 200 mil dólares Tá? 200 mil dólares Quase um milhão de reais, mano Vai achando que é brincadeira É muita grana numa moto, né? Muita grana 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 Mano, que bagulho louco, né, velho? Só que tá em milha aí, então não mostrou em KM, mas vai dar aí aproximadamente 402 km por hora, que é muita coisa, né, animal. Só que esses 402 km por hora vão ser quebrados aqui, agora, pela segunda da lista aqui, a segunda mais rápida do mundo, que é a Kawasaki H2R. Essa moto lançada em 2016 veio com tudo pra mudar os padrões aí de beleza em questão de moto super esportiva. Um motor com supercharger muito potente. Essa belezinha aí atinge até 407 km por hora. E essa moto aí, mano, ela pesa apenas 200 quilos e tem um motor de 300 cavalos, com uma tecnologia muito avançada. Pra ganhar da Y2K, que tem motor de helicóptero, tá ligado? Turbina a gás de helicóptero, o negócio todo. Com 24 cavalos a menos que a Y2K, ela ainda ganha. Ela atinge até 407 km por hora. Só que o preço dela, eu vou falar, tá bem salgadinho. E aqui no Brasil, uma belezinha dessa, zera. O modelo top, 357 mil, galera. É muita grana numa moto, fala aí. Vamos ver um vídeo dela aqui pra ver se realmente pega 407 km por hora? Rapaziada, não é que o negócio pega mesmo? Caramba, mano. Caramba. Parabéns aí pra H2R, mano. 407 km por hora, essa aí pegou, hein, velho? Só que não deu pra ela nessa lista não, rapaziada. Tem uma belezinha aqui no mundo que anda mais que H2R. Eu tô falando do modelo japonês Hayabusa. Isso mesmo. Existem vários modelos lá no Japão da Hayabusa que vêm com o turbo. E esse modelo aí pode chegar até 420 km por hora. Até 420. É muita coisa. 420 km por hora é quase, mano, sei lá, velocidade do som, da luz, do universo, da terra. Eu sei que, mano, 420 é muita coisa. O que eu achei mais legal é que você sabe por que o nome Hayabusa? O nome Hayabusa significa em japonês falcão peregrino. E um tal falcão peregrino, eu pesquisei sobre ele, tá ligado? Mano, sabe quantos que esse pássaro consegue pegar voando, tipo, na idade adulta? Ele consegue pegar até 390 km por hora. Esse pássaro aí é turbinado, filho. Ele tem nitro. Não é possível. Pesquisa aqui no Google. Falcão peregrino top speed. Ou falcão peregrino velocidade. Vocês vão ver que vai aparecer isso. Então, vamos ver aqui se essa Hayabusa turbo pega 420 km por hora mesmo. Porque se ela não pegar 400 km por hora, pelo menos, o falcão peregrino vai passar ela. Porque o falcão peregrino já ganhou aí da Amive Augusta. Ele já ganhou da HP4. Esse falcão peregrino aí, ele é bizarro, mano. Vamos ver aqui se a Hayabusa pega os 420 km por hora. Se liga. Tchau, tchau. Que bizarro. Que bizarro. Vocês viram como que ela sobe o giro, a velocidade, tipo, é de uma forma, tipo, mano, absurda. E eu fiquei muito de cara aí com a questão dela do torque e da velocidade final. Porque 420 km por hora é muita coisa. Essas foram as 5 motos mais rápidas do mundo. Lembrando, se vocês quiserem que eu trago mais vídeos igual esse, se inscreve aqui no canal. E deixe aqui nos comentários curiosidades que vocês gostariam que eu trouxesse. Eu já tenho algumas em mente. E se vocês gostarem desse vídeo, eu vou trazer muito mais. Beleza? Bom, gente. Por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E também é nóis. Valeu. E fui. Fui.